Pela segunda Copa consecutiva, chuva no dia da decisão. O Brasil era favorito, mas nunca é fácil enfrentar um time da casa. A seleção nacional de futebol do Brasil entra em campo com o Djalma Santos no lugar de Newton de Sordi, que se machucou contra a França. Um timaço inesquecível. Segundo muita gente, o maior da história do mundo em todos os tempos. Gilmar, Djalma Santos, Beline, Orlando e Newton Santos, Ito e Didi. O árbitro francês Maurício Guiguet foi escolhido para apitar a partida. Muita expectativa para Pelé, o mais jovem jogador, a disputar uma final de Copa do Mundo. O sorteio determinou que a Suécia tinha direito à sua camisa amarela. O Brasil teve que improvisar um uniforme azul. Mas o campo pesado no estádio Rassundo, em Estocolmo, não é favorável ao toque de bola refinado do Brasil. A Suécia aproveita o fator campo e o chute rasteiro de Lindholm, em Gana Gilmar. Um ótimo começo para o time da casa. Quatro minutos no primeiro tempo. Suécia 1, Brasil 0. Vibração de 50 mil torcedores suecos em Rassunda. Mas a alegria sueca durou muito pouco. Cinco minutos depois, Garrincha vai à linha de fundo e cruza. Bavá entra com tudo para empatar o grande peito de aço. O Brasil tinha descoberto o caminho do gol. Aos 32 do primeiro tempo, quase uma repetição do lance anterior. Garrincha pela direita. Cruzamento, gol de Bavá. Brasil na frente de virada no primeiro tempo, 2 a 1. No início do segundo tempo, aos 10 minutos, um dos gols mais bonitos da história das Copas. Pelé pede a bola na área, Didi lança. O menino rei mata a bola no peito. Encobre Gustavsson. E sem deixar a bola cair, chuta no canto de Vansson. Um dos gols mais lindos da carreira de Pelé. E que a televisão do mundo não se cansa de mostrar. Garrincha perde a chance de aumentar para 4 a 1. O Brasil manda no jogo na final de 58. Aos 23 minutos do segundo tempo, finalmente o quarto gol brasileiro. Escanteio para o Brasil. Zagallo recupera a bola. E chega antes do goleiro Svensson para marcar. O gol mais importante da carreira do formiguinho, a Zagallo. Mesmo perdendo por 4 a 1, a Suécia luta pela honra. Simonsan marca o segundo gol sueco a 10 minutos do final. 4 a 2 para o Brasil. Mas é tarde demais para o time ir à casa. No último minuto, Pelé e Cabeça. Faz seu sexto gol na Copa, que viria a ser o seu recorde pessoal num só Mundial. Brasil 5. Suécia 2. Pela primeira vez, o Brasil conquistava a sonhada Copa Július 1. Emoção demais para um moleque de 17 anos e 8 meses. Pelé se desfaz em largas, mas nos ombros de Gilmar. Nunca um jogador foi campeão do mundo tão jovem. Emoção para Gilmar, Nilton Santos, Garrincha e todos os brasileiros em Estocolmo ou ouvindo o jogo pelo rádio no Brasil. A seleção dá volta olímpica com a bandeira sueca. E é aplaudida pelo Rei Gustavo e pelos educados 50 mil torcedores suecos no estado de Rassuma. O Rei da Suécia entrega a taça Július Remeia Bellini.